Mas bora girar assunto, Regina? Bora, porque já chegando por aqui, olha só, o João Caires do Canal Terra Viva pra falar do excesso de calor, mas não é daqui do Brasil que a gente tá falando, não. É na Europa que fez, gente, com que os preços e as fraudes também com azeite aumentassem aqui no Brasil, né, João? E olha que a gente já vinha acompanhando, né? Já tá caro o azeite, João, já não é tão barato. Você tem que ficar lá pesquisando o preço e ver... Tem como ficar pior, né? Nossa, mais? Bom dia, João. Bom dia, João. Bom dia, Regina. Bom dia, Patrícia. É, o azeite já não é um produto barato, porque o cuidado, a colheita e a produção exige bastante estrutura que é cara, é bem custosa. E a gente tá falando num momento que a Espanha, que é o maior produtor de azeite do mundo, enfrenta um excesso de calor nos verões europeus. O calor reduz a colheita das azeitonas, então a disponibilidade do azeite também diminui. Na Espanha, inclusive, a população já começou a comprar mais óleo de girassol para consumir do que o próprio azeite de oliva que eles produzem. Já aqui no Brasil, o preço do azeite aumentou 50% nos últimos 12 meses. Um aumento de preço que resultou também no aumento das fraudes com azeite. Até o dia 31 de julho, o volume de azeite clandestino que foi apreendido aqui no Brasil passou de 1 milhão de litros, que é quase tudo que já foi apreendido no ano passado, segundo a Receita Federal. As fraudes acontecem tanto com contrabandistas que tentam entrar no Brasil com azeites que não cumprem com as exigências da Anvisa, porque não tem como saber onde esses azeites foram produzidos, como eles foram armazenados ou envasados. E também com criminosos que adulteram o azeite adicionando outros tipos de óleo no produto. Inclusive óleos que nem sempre são próprios para consumo humano. Volto com vocês.